A diferença desse ano, desse leilão digital nosso, que já é tradicional de potros completando um ano, é que depois de 10 anos nós vamos vender potras, fêmeas, completando um ano. Da geração 2015, que são os animais que estão fechando o ano agora na primavera, e vamos ofertar também fêmeas, fêmeas domadas. O leilão vai ficar no ar na instância da quinta.com.br Se o cliente tiver dúvidas ainda sobre os animais, quer alguma informação mais específica, ou até quer vir conhecer pessoalmente os animais, a gente solicita que entre em contato conosco. Além de nos relacionarmos por e-mail, que é uma moda digital, a gente faz um contato direto, a gente telefona e conversa, então a gente acaba entendendo exatamente o que o cliente precisa, o que o cliente quer naquele momento.